Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. Antes do vídeo aqui, cara, pra falar pra vocês que esse vídeo foi feito por mim, mas editado pelo Pinguim. O link dele aí vai tá na descrição. Confere o canal do cara, é muito foda, beleza? A edição ficou show. Se você é youtuber e quer fazer esse mesmo esquema, comenta aí embaixo. Então, se você conhece algum youtuber que é foda em edição e tal, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Isso aqui pode até virar uma série, beleza? É nóis, saca aí pro vídeo. 14 mil e a porra não tava gravando. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. Trazendo hoje pra vocês mais um vídeo de Slytherio. É... Tava gravando aqui, eu tava com 14 mil e a porra não tava gravando. Tava gravando só a facecam. Burro. Mas tudo bem, vamos lá. Rank 5, vou pegar rank 1 nessa porra agora só de mal. Olha, olha a minhoquinha audaciosa, viado. Eita porra. Olha, olha esse grandão que vai pegar nóis. O grandão vai pegar nóis. Boa, eu vou comer. Algum desses aqui vai morrer. E eu vou papar só tudo. Olha, eu falei? Falei? Olha só como ele vai. Ali, 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 ali. Eita, sai, sai. Boa, tá tranquilo. Já comecei bem aqui. Não peguei muita coisa não, mas já peguei alguma coisa. Eu vou ficar nesse meio aqui porque eu sou malandrão. Sou malandrão, vou ficar aqui. Eu tô ligado que alguém vai morrer. Quando tem muito grandão assim, ó. Ó, só dá merda. Ó, ó, olha o que eu falei. Olha o que eu falei. Ah, sai, 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 sai. Filho da cachorra. Ah, o cara papou tudo, meu. Papou tudo. Mas eu vou ficar aqui, vou ficar aqui que aqui tá tranquilo. Vou ficar por aqui. Já peguei um, já peguei um. Boa, boa. Já peguei aqui, legal. Ó, o moleque ali querendo dar o bote. Corre, negada. Corre, negada, que ele vai dar o bote em nóis. Ô, louco, meu. Sai, 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 sai. Pega pelo menos a metade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos na calma, cara. Vamos na calma. No meio, ó. Já pega aqui uma massa. É, beleza. Já pega uma massa e partiu. Quando tem grandão dá merda. Quando tem grandão dá... Ô, louco, meu. Eita, aqui tem, aqui tem, ó. Ó, é de graça. Ô, louco. Não, sai. Não, cara. Me imprensaram, cara. Me imprensaram. Eita. Eita, negão. Eita, negão. Eita, porra. Sai, 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 sai. Filho da... BOOM! Aí, vai, vai, vai. Acelera, desgraçado. Boa. Boa. Boa, 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 boa. Tudo meu, tudo meu. Eita, me fudir, me fudir que o cara tá me trancando. Quer ver? Ó, falei? Me fudir agora. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ele manja. Eita, eita. Me fudei, me fudei, me fudei. Vai. Aaaaaaah! Se fudeu, filhote. Eita, eita. Caralho! Se fudeu, filhote. Cara, não pode se jogar assim, não, filho. Tem que ter paciência. O difícil é o cara ter paciência. Vendo milhares de pontos ali. Corre, desgraçado. Olha, macho. Faltou um, aquele boosterzinho lá. Olha, olha, olha. Sai, 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 cara. Sai do meio, sai do meio, que aqui tem ponto de graça. Esse é o tal do mula. Olha. Olha. Ai! Ai, meu Deus. Caralho. Sai, filho da pura. Meu Deus do céu. O cara papou tudo, cara. Papou tudo que era meu. Eu matei um gigante. Matei o Golias lá, o gigantão. E o cara papou. Pode ir, Sarnaldo. Um negócio desse. Vou rodear ele aqui até o inferno. Ai, até o... Mas tá na calma. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Tamo de boa. Tamo de... Ai, filha da puta. Meu Deus, cara. Como é que o cara faz? O cara... Esse cara não... Vamos. Matei um gigante. Deu uma cabeçada no cara. Ai, 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 ai. Uh... Uh... Comecei bem. Comecei bem. Agora eu tenho que ter calma. Calma. Bem zen. Bem zen. Olha. Vem. Vem. Vem, monstro. Uh... Oh, louco, meu. Oh, louco, meu. Oh, louco, meu. Oh, louco. Ai, sai, sai, sai. Deixa os... Deixa a porra da massa pros... Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa jabiraca. Olha o tamanho dessa jabiraca. Olha, olha. Vai, 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 vai. Dá a volta nele. Dá a volta nele. Dá a volta nele. Vai, Robinho. Pedala, Robinho. Ai. Ai, não. Ele vai morrer, cara. Ele vai morrer. Olha, olha, cara. Deixa eu entrar aí. Sai do meio. Vou matar ele. Vou matar ele. Vou matar essa desgraçada. Agora eu vou matar. Trouxa. Tá muito granado pra não estar no ranking. Eu tô doido que ele venha pra cima. Vem, monstro. Olha, olha. Alguém morreu aqui, hein, filho. Alguém morreu aqui. Dá licença. Dá licença. Coricença. Coricença. Tá tranquilo. Boa. Eu vou papar também, filho. Tá todo mundo papando tudo aí. Todo mundo papando tudo. Por que é que eu não posso papar nada? Olha, caraca, velho. Moleque aqui agora... Ruxou legal. Ruxou legal. Ruxou legal. Correu. Correu. Tá com medo? Tá com medo, é? Tá com medo? É tu mesmo. É... É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele teu like aí. É nóis. Tamo junto. Eu só me fudi nesse jogo, mas... Fazer o quê? Esse jogo é muito massa. Eu curto pra caramba esse jogo. Espero também que vocês gostem. O link dele aí tá na descrição. Não esquece de deixar aí nos comentários o jogo que você quer que eu jogue. E não esquece de compartilhar com o amigo teu. Olha esse cara se fodendo aqui. Ele só se fode. Pronto. Diz assim. Cara, ele só se fode. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.